Quantos índios o Brasil tem hoje e onde eles estão? Essas respostas estão em um material que traz informações sobre a população indígena no país. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem os detalhes desse lançamento. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Essa publicação é uma parceria entre o IBGE e a FUNAI e traz os principais dados da população indígena no Brasil. O lançamento é na semana em que se comemora o Dia do Índio. Ao meu lado, para falar sobre o assunto, está a presidente da FUNAI. Boa noite. Quais são os números da população indígena no Brasil? Então, essa publicação é uma publicação que traz os resultados do Censo de 2010, que foi o primeiro censo demográfico brasileiro que contou povos indígenas com etnias e línguas faladas na pesquisa do censo demográfico. E a gente tem um resultado de 890 mil pessoas que se autodeclararam indígenas, sendo que destas, são 500 mil pessoas que residem em terras indígenas. A gente teve o resultado também, em 2010, de 305 povos e etnias declaradas, ou seja, as pessoas que se autodeclaravam indígenas. Depois, era perguntado a que povo e etnia pertence. Então, foram declaradas 305 etnias e um pouco menos de número de línguas faladas também. É, para nós, um momento de celebração, é superimportante essa publicação, porque consolida essa parceria FUNAI-IBGE. É uma parceria que começou já desde 2007, 2006, quando justamente a FUNAI cedeu para o IBGE as malhas territoriais das terras indígenas, enquanto áreas geográficas para a pesquisa do censo demográfico. Agora, quais são os principais desafios para garantir cidadania à população indígena no Brasil? A população indígena no Brasil ainda tem indicadores de qualidade de vida, que são piores que os indicadores da população não indígena. Isso foi um trabalho feito com dados do Censo de 1991 e 2000. E acho que os principais desafios que a gente vem enfrentando é justamente melhorar todas as políticas públicas de saúde, educação, segurança alimentar, acesso efetivo à terra, a questão da gestão ambiental e territorial nas terras indígenas e as políticas públicas serem adaptadas ou serem adequadas às especificidades de cada povo indígena. O Brasil é o segundo país do mundo em sociodiversidade nativa, ou seja, é um país multiétnico. E com essa publicação, com o resultado desse censo demográfico, dessa parceria, a gente reconhece e torna público essa diversidade e traz para todos os órgãos afetos às políticas indigenistas uma informação, uma qualidade de informações para que possam melhorar e aprimorar essas políticas. Muito obrigada pelas informações. Essa publicação vai estar disponível a partir de amanhã nos sites do IBGE e da FUNAI para download. Essa publicação também vai ser distribuída para todas as instituições do governo e da sociedade civil que trabalham com comunidades indígenas.